E a polícia de Prudente está fazendo uma operação, gente, em dois estados, aqui em São Paulo, na Bahia e também no Distrito Federal, contra um grupo criminoso que lucrava enganando as pessoas com aquela falsa promessa de dinheiro fácil, de lucro fácil. Os bandidos hackeavam páginas de redes sociais e faziam diversos anúncios justamente para enganar as vítimas. O Lucas Piccolo chega agora ao vivo aqui no Primeiro Impacto com os detalhes dessa operação. São várias cidades onde os policiais estão ali, ó, fechando o cerco contra a bandidagem. Lucas, bom dia. Bom dia pra você, Rodolfo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. São oito cidades que estão passando aí por essas investigações dentro desses três estados diferentes aqui do nosso país. A operação leva o nome de Operação Duplos, que é um termo em latim que tem o mesmo significado que a palavra dobro, que tem tudo a ver, claro, com a investigação, justamente porque esses envolvidos no esquema criminoso prometiam aí o lucro duas vezes maior do que o valor investido e depois que eles recebiam, então, esses valores, eles simplesmente sumiam sem dar satisfação. A operação, na verdade, começou no ano passado, quando uma vítima da cidade de Presidente Prudente procurou a polícia, então, dizendo que entrou em contato com o possível investidor, gastou aí, na verdade, investiu, né, na época, cerca de 30 mil reais com a promessa de que seria retornado aí duas vezes esse valor investido e depois, realmente, a pessoa ali responsável pela negociação sumiu e essa pessoa, então, perdeu os 30 mil reais. Na época, o inquérito policial foi aberto, a polícia começou a investigar esse caso mais de perto e conseguiu identificar que não era um caso isolado. Diversas pessoas estavam perdendo, né, dinheiro com essas investigações, inclusive, algumas pessoas também entraram em contato com a polícia para dizer que tinham investido valor ali pessoas de Presidente Prudente e também de outras cidades aqui da nossa região e esse valor não era, né, realmente, esse lucro não era retornado. A polícia, então, começou a investigar mais de perto, em redes sociais, em perfis do Instagram, contou também com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público e conseguiram aí colher diversas informações que levaram, então, até o dia de hoje, dia 17 de julho, em que a polícia, então, nessas oito cidades aí espalhadas pelo nosso país desde as seis horas da manhã, está cumprindo esses mandados de busca aqui justamente para conseguir coletar informações. Nós conversamos com o delegado desse caso, o doutor Pablo, ele que nos deu mais detalhes, dizendo quantas pessoas possivelmente estão envolvidas nesse crime e quais crimes, né, que essas pessoas iriam responder. Vamos ouvi-lo. São vinte e oito mandados de busca, são vinte e cinco alvos que serão ouvidos e iniciados na coleta de material eletrônico, essencialmente, para a descoberta do crime de lavagem de dinheiro. Essas pessoas foram identificadas por praticarem o crime de organização criminosa, esteronato, falsidade ideológica. Basicamente, eles colavam em perfis ou em histórias de Instagram ou de redes sociais e divulgavam investimentos que davam uma rentabilidade muito alta e, por isso, o nome da operação. As pessoas viam seus amigos, especialmente pessoas com bom nome na cidade, e acreditavam naquele investimento fazendo o mesmo e, com isso, perdendo rapidamente os seus valores. O intuito dessa ação de hoje é a coleta de material para posteriori o CFF de bens e materializar a lavagem de dinheiro. Informações importantíssimas do Dr. Pablo, delegado do caso. Vale lembrar que a investigação ainda não acabou, né, Rodolfo? A polícia segue investigando de perto para identificar outros materiais eletrônicos que possam ajudar nas investigações e também se existem mais alguns suspeitos de estarem envolvidos aí nesse esquema criminoso. Vale lembrar também que essas pessoas envolvidas aí vão responder por seis tipos de crimes diferentes, como o delegado mesmo disse, e se passar o número aqui, então, da Delegacia de Presidente Prudente, que é a cidade aí que contou com o maior número de denúncias, o fone é 18-3221-9700. 18-3221-9700. E a gente reforça aqui também diversas vezes, né, Rodolfo? No primeiro impacto interior, caso você receba algum contato ou entre em contato com alguma empresa de investimento e a promessa de lucro seja muito maior do que o valor médio de mercado, sempre desconfie que pode se tratar de fraude, e principalmente envolvendo a internet hoje em dia, né, Rodolfo? Tem que tomar muito cuidado realmente, né, Lucas, porque as pessoas acabam iludindo ali as vítimas com aquela conversinha mole. As vítimas acabam muitas vezes aí achando que realmente vão estar investindo em algo sério, em algo que é real. Só que aí a gente acaba vendo vários exemplos aí de bandidos disfarçados aí de influenciadores ou de pessoas que são investidoras e no fim das contas elas estão ali mesmo para aplicar golpes, para ganhar dinheiro em cima das pessoas, tá? Não estou generalizando a situação, mas é importante que você fique bastante atento para não ser vítima desses criminosos aí. Polícia agora fechando o cerco para tentar desmantelar mais essa quadrilha. Valeu, Lucas, obrigado aí pelas suas informações.